A audiência pública de finanças realizada na Câmara para a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2021 revela que a saúde financeira do município está em dia. Foi o que destacou a subsecretária do Tesouro Municipal, Karine Simões. A servidora da Prefeitura apresentou números positivos. Segundo ela, o cumprimento das metas estabelecidas no orçamento destacam o município no cenário nacional. Enquanto outras cidades tiveram dificuldades na arrecadação, Osasco, mesmo durante a pandemia, apresentou crescimento. Eu trouxe uma pequena evolução referente ao primeiro quadrimestre de 2020 ao primeiro quadrimestre de 2021. Então, se a gente pega a variação geral, no mesmo período do ano passado, em relação ao mesmo período, a receita de Osasco cresceu 28,05%. Então, essa foi a primeira meta. É uma meta que a gente cumpriu, principalmente também porque a gente fez uma previsão mais conservadora, porque o cenário era incerto, mas Osasco, como sempre nos últimos anos, na contramão, ele vem mostrando o seu poder de arrecadação, uma cidade muito boa de investimento. O secretário de Finanças, Bruno Mancini, manifestou a preocupação em mostrar os dados sociais e não somente os dados fiscais. Quando a gente traz essa prestação de contas para os cidadãos, por meio dessa casa que os representa, porque o orçamento, ao se olhar os números, as coisas parecem muito distantes da realidade das pessoas. Na verdade, o que a gente está falando ali é do imposto que é pago a partir da atividade econômica, do IPTU, do ISS, que é recolhido aqui na cidade, e que é convertido em serviços e políticas para as pessoas. Então, é impossível a gente fazer qualquer discussão orçamentária sem pensar que a gente está discutindo, de fato, política pública. É atendimento no posto de saúde, é vacinação para as pessoas contra a Covid-19, é geração de ocupação, trabalho, emprego e renda, para quem está à procura de uma oportunidade. Então, a gente tem que começar a traduzir essas informações para que todo mundo se interesse mais, possa participar mais e tenha mais condições de reivindicar os seus direitos. A vereadora Elza Oliveira salientou a importância da realização da audiência como um instrumento democrático de participação popular. É importante a gente trazer essas discussões, não só como uma questão obrigatória, de cumprir a lei de responsabilidade fiscal, mas é cumprir a transparência, é cumprir a democracia, é tentar fazer com que as pessoas participem das finanças do município. É a gente entender de maneira bem didática, que é isso que o nosso secretário Bruno Mancini traz, entender aonde está sendo gasto o dinheiro do povo. É isso que as pessoas precisam saber e saber que isso fica à disposição através das páginas e do portal de transparência do município de Osasco. A Comissão de Economia e Finanças da Câmara é formada pelos vereadores Julião, Batista Comunidade, Fábio Chirian, Ralf Silva e presidida pela vereadora Elza Oliveira. Dizer também que as reuniões acontecem às quartas-feiras das comissões, ela é aberta ao público, claro que a gente está vivendo um momento de pandemia, mas assim que isso tudo terminar, participe. Não basta a gente apenas reclamar, se queixar, mas a gente tem que estar participando, democracia é isso, a gente está com a casa aqui aberta para receber o povo, para receber demandas do povo e estar aqui de coração aberto para receber vocês, tirar todas as dúvidas, esclarecer e essa audiência pública foi bastante esclarecedora. Participaram ainda, via videoconferência, os vereadores Zé Carlos Santa Maria, Ana Paula Rossi, Juliana da Ativoz e Batista Comunidade.